Em 2000 e, deixa eu fazer uma conta aqui, em 2021, muita gente ficou de cara com o Tesouro IPCA maior de 2035. Pessoas imaturas que investiram nesse título sem ter clareza da forma de investir. Porque olha só, por que as pessoas ficaram de cara? No início do ano, o preço desse título era o que? 2.100 reais, 2.103 reais com 79 centavos. Estou falando do Tesouro IPCA mais 2035. No final do ano, com o passar do ano, o que aconteceu? A taxa do título subiu, o preço do título caiu por causa das condições de mercado. Fato consolidado, aquele título que valia 2.100 reais, se eu quisesse vender no último dia do ano, no dia 30 de dezembro, o preço dele estava 1.894. Então, vamos fazer uma continha rápida. 1.894 dividido por 2.103, esse título teve uma queda de 10% em um ano. Se eu comprei no primeiro dia de 2021 e eu quisesse vender lá no dia 30 de dezembro de 2021, eu teria um prejuízo de 10%. Isso que aconteceria comigo, tá? E tem muita gente que não tem o dever de vender esse título e está a pé da vida. Por quê? Porque ela acha que ela vai adivinhar qual vai ser o momento que vai começar a subir o título, subir o preço do título. Porque ela acha que ela vai adivinhar qual o momento que ela vai pegar a maior taxa possível e depois ali vai começar a cair. Ela tem uma ilusão tão grande na cabeça que, se ela for parar para pensar em como está funcionando o cérebro dela para tomar a decisão de investimento, nem ela se entende. Só que ela não tem clareza disso. Ela não para para pensar. Porque, na verdade, o que aconteceu com essa pessoa? Ela pode olhar o aplicativo de controle de rentabilidade dela lá e ela vê lá, caraca, sei lá, 50% do meu dinheiro está nesse título. E isso desvalorizou 10%. Meu Deus do céu, o que eu faço? Essa é uma desvalorização ilusória. Porque se você investiu é porque você pode deixar esse dinheiro investido até a data do vencimento. E se você pode deixar esse dinheiro investido até a data do vencimento, até 2035 nesse caso, você ganhou 10% da inflação, quase 11%, como foi em 2021, mais 4%. Você ganhou 15% e você está choramingando que perdeu 10% que, na verdade, não perdeu. Você só toca a ótica errada. Entende? Então, até quando você for olhar a sua rentabilidade, você vai ver lá, caraca, estou tendo uma queda. Você não está tendo uma queda. Isso é uma queda ilusória se você tiver que vender naquele determinado momento. Só que se você segurar até a data do vencimento, vale o que estava ali. Que na época era a inflação, mais, deixa eu ver exatamente a taxa, a inflação mais 13,5%. Então, você estaria ganhando... Digamos que tenha ficado em 10,5%. 10,5% mais 13,5%. Você ganhou 14% e está chorando porque acha que perdeu 10%. Quando, na verdade, não perdeu. É uma desvalorização ilusória que só se concretiza se você vender antes. Se você tiver a venda antecipada. Vinícius, como que eu faço para eu enxergar qual foi meu rendimento real? Se você entrar no portal do investidor do Tesouro Direto, você consegue ver qual é o preço a mercado, que é esse desvalorizado nesse ano de 2021, como eu comentei. E você consegue ver o preço na curva. O que é esse preço na curva? O que quer dizer essa expressão na curva? É o preço valorizado conforme estava lá aparecendo para você na hora que você investiu. Conforme a rentabilidade contratada. E aí surge uma pergunta aqui. Quando esse ganho de 2021 vai aparecer? Ele só vai se concretizar se você mantiver o dinheiro investido até a data do vencimento. Vai aparecer quando? Lá no final, lá em 2035. Se você investiu no 2026, vai aparecer lá em 2026. Ou você pode ver pelo portal do investidor do Tesouro Direto. São as duas possibilidades. Só que se você não tiver esse discernimento, você está fazendo a coisa certa, achando que você está fazendo a coisa errada. Você acha que está perdendo, quando na verdade você está ganhando. Por falta de clareza. Por isso que clareza é poder. Quem aprende não depende. Quem aprende não passa loucura. Quem sabe o que está fazendo é paz e tranquilidade. E se você segue um método que funciona, resultado com o passar do tempo. Inerente. Por isso que eu digo, a missão do investidor iniciante não é investir. É deixar de ser iniciante. Porque enquanto você for iniciante, se comportar como iniciante, enquanto você buscar investimentos para iniciantes, você sempre vai estar nervoso, preocupado, angustiado, com dúvidas. Será que será? Será que será que é assim? Será que não é? Meu Deus do céu. E você vai ficar só com investimento água na canela. Que não vai mudar absolutamente nada da tua vida. A tua missão não é investir quando você é iniciante. É deixar de ser iniciante. É aprender. Ter clareza total. Definir um método e seguir esse método. Eu vou ficar com a minha missão. Obrigado.